E jogou para a galera, e é isso aí. E qual que é a nossa ideia desse matéria digital? É de colocar toda a questão das metodologias ativas dentro do material. Então, essas cobranças, principalmente da BNCC, que está exigindo as competências e tudo mais, a gente está levando em conta isso para conseguir organizar esse material. Aí, nós temos aqui, antes de seguir aqui o comentário, temos que trabalhar os recursos digitais, exatamente. Nossos alunos estão muito inseridos nesse meio. Mas, professor Bento, e por experiência própria, eu acho que o grande diferencial desse material também, porque o Michel e eu, a gente não simplesmente está vendendo, a gente aplica em nossas aulas. Então, a gente já tem aquela experiência. Pô, isso daqui está indo bom, isso daí não está. Antes mesmo da gente lançar o produto, a gente está testando. E a gente falou, não, vamos adaptar aqui para ir da melhor forma possível. Então, e eu vou mostrar para vocês, uma das minhas propostas é que a gente consegue fazer uma abordagem com esses alunos com recursos digitais e trazer para a história. Então, partindo de jogos, atividades interativas, e a gente trazê-los para a aula de história, naquele sentido mais tradicional mesmo do termo. Exatamente. O Gui Giuliano, oficial, falou lá, professor, boa tarde, tudo bem, gente? Parece um nome de origem italiana, hein? Giuliano. Giuliano. Com o nosso passado, diferentes origens migratórias, muito legal. E é isso. Então, o professor André deu até uma filosofada na nossa proposta, mas alguns pontos são fundamentais. Um dos pontos é reduzir a carga de trabalho dos professores de história. Então, a gente vai focar o nosso material na área de história agora. Então, a gente está juntando forças para isso. A ideia é poupar em até 80% o tempo de trabalho do professor. E por que eu digo 80%, André? Porque a gente sabe que o professor, ele tem uma... Ele coloca no material, às vezes, um pouquinho do jeito dele. Então, o professor, ele nunca aceita 100% o material que vem externo a ele e ele simplesmente aplica em sala de aula. Não. Ele coloca o seu estilo, o seu jeito, alguns conceitos que ele próprio tem, que ele aprendeu e aplica no material. Então, a gente deixa esses 20%, porque o professor, ele vai eventualmente alterar. Então, nós vamos manter boa parte desses materiais, inclusive, editáveis. O professor vai poder usar da maneira como ele achar melhor. Um outro ponto que o André falou, que é muito importante, que é uma exigência que está vindo agora, e a gente sabe que será uma demanda para os professores nos próximos meses e anos. Todo o material que a gente publicar, que a gente oferecer, que a gente disponibilizar, estará conectado com as exigências da Base Nacional Comum Curricular. Então, a BNCC é a base. Inclusive, eu acredito, André, deve acontecer isso em breve, né? Se a gente pega em termos de ensino médio, por exemplo, provavelmente as competências da BNCC, que são enormes, né? As competências, as habilidades são gigantescas, elas devem, daqui a um tempo, substituir as próprias competências do Enem. Então, vai haver uma, digamos assim, uma readequação. E o terceiro ponto, né? Então, o primeiro ponto, reduzir a carga de trabalho do professor de História. Segundo ponto, adequar todo esse material às exigências ali da BNCC. Terceiro ponto, esse material vai ser intercambiável, ou seja, ele vai dialogar um com o outro, de maneira que o professor vai ter uma espinha dorsal de onde ele vai poder utilizar o material nos diversos temas das aulas de História, seguindo ali a sequência, seriado ou não, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, primeira série do ensino médio, segunda série do ensino médio, terceira série do ensino médio. A priori, a gente vai, falando em ensino médio, André, a gente está, digamos, conectando primeiro com a questão da formação geral básica, que são aquelas aulas mais convencionais. Depois, futuramente, a gente pode até pensar em produzir material de itinerário formativo, para o dito novo ensino médio. E o quarto ponto é a questão de que a gente vai disponibilizar e produzir essas atividades de História usando recursos digitais, talvez seja o ponto central da nossa proposta, ou seja, para usar através de mecanismos e recursos digitais, mas também nós vamos produzir materiais que possam ser impressos na sala de aula para que o professor que não tiver a disponibilidade do recurso digital naquele momento e ou naquela aula, ele possa utilizar. Então, só para finalizar essa minha fala, André, para não ficar muito extensa, eu costumo falar muito, me dá um, de vez em quando, me dá um gancho aí, me dá um, manda eu pausar. Então, assim, esse ano, já fazia algum tempo, André, que eu não trabalhava em escola pública, esse ano eu voltei a lecionar em escola pública. Então, uma dessas três escolas que eu estou lecionando neste ano não possui recursos digitais. Então, a gente sabe que dentro do universo, das expectativas dos professores e daquilo que, eventualmente, uma escola ou outra pode disponibilizar de recurso, algumas não terão esses recursos abundantemente. Então, nós vamos trabalhar para que haja essas diferentes maneiras de abordar com o material também que pode ser usado, digamos, de maneira mais analógica e ou presencial. Então, basicamente isso, né? Para a gente introduzir a ideia do nosso projeto. Se os professores estiverem acompanhando a nossa live aqui, tiverem alguma dúvida, deem um feedback. Se entenderam bem, coloquem ali também, beleza? Dá uma confirmação. Só para a gente saber se o pessoal está acompanhando bem essa abordagem inicial.